Vamos embora! Agora eu sei que é amar o que é gostar de um coração Você me orgulhou, você me traiu Se deu mal, sua casa caiu Eu fiz de tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não está nem aí Agora sou eu, eu tô afim Por favor, vem longe de mim Agora eu sei que é amar o que é gostar de um coração Você me traiu, você me iludiu Se deu mal, sua casa caiu É pisar o nordestino? Já faz muito tempo que eu tô te olhando Vou ter que dançar com você O seu olhar tá me chamando Chega até sem você perceber Você é por ser vinho e o meu som é tal Você é dançando a terra, meio emocional Só de piscamice o pai explode meu peito E já tô ficando encantado mais que o normal Confundo meu sentimento, tô passando mal Se for devagar, não tem outro jeito Devagar Só quero respirar, seu percoço devagar Falar no seu ouvido e fazer me arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Quero balando seus cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Dois lugares favoritos Passei, passei, que bem devagarinho Vou te pegando, pouquinho, pouquinho E quando você me beija, com sua beleza Sei que é malícia, com delicadeira Passei, passei, bem devagarinho Vou te pegando, pouquinho, pouquinho Você é a montura, não quebra a cabeça E pra montar, só tem uma peça E pra montar, só tem uma peça